Feliz em saber que tem um amor Resiliente, corajoso e otimista Disposto a viver o resto da sua vida ao meu lado Que toda a nossa história sirva de exemplo E a cada dificuldade que virá Possamos lembrar de tudo que percorremos para ficarmos juntos Hoje estou muito feliz e realizada Por estarmos celebrando e abençoando esse amor Que já é forte e consolidado O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.